Salve galera, beleza? 14k, tava esse dia aí sumido, mas voltei aí, os caras tudo aí, meu filho, Gustavo, Wesley, Legodinho, Neguinho do Tá Na Mão Pipas aí, ó Se você gosta do canal de pipa, galera, aí ó, canal top, tá na mão pipa, né? Tem vídeo direto lá? Todo dia, rumo a 100k. Rumo a 100k? Vamos bater o 100k. Quantos já? Quantos mil lá já? Tá com 94 e pouquinho. Aí ó, 94 e pouquinho pra 100k, falta só 6 mil. Dá uma força lá, galera. E vamos tirar aqui, o pessoal não tava perguntando um negócio aí do cara do ferrovéio, que o cara meteu louco lá em cima de você, que eu pulei na bala dele, que não era pra me ter deixado, que você grava vídeo comigo, mas fala aí, o que que você fez? Falei palavrão. Tá vendo? Só que eu não sabia, né? Tipo assim, ó, enquanto a gente tava gravando o vídeo, a gente não falou palavrão nem nada. Aí eu parei de gravar o vídeo, que a gente foi embora do ferrovéio, que a gente ia em outro. Só que eu falei assim, deixa o quadro aí, Wesley. Aí depois o Wesley foi lá e voltou pra pegar o quadro. Só que ele falou palavrãozinho e a mulher escutou, entendeu? Mas não falou nada demais. Não, nada demais. Aí por isso que o cara do ferrovéio ficou bravo. Não fala aí, Wesley, se não foi. Eu nem sabia que ela ia ouvir. Aí ela ouviu, aí ele veio falar um monte. Falei, ok, não? Eu tô errado. Tá errado. Pediu desculpa, não tá tudo certo já? Pediu desculpa, tá de boa agora. Tá de boa, tá de boa. Aí os caras ficam, ah, o Roberto não defendeu o cara, o cara já grava vídeo com você, Emiliano. É tipo assim, galera. Você pode ser meu amigo, você tá errado, velho. Você tá errado. Não tem o que fazer. Lá na bala que tá certo. É, ué. Tá errado, tá errado. Mas você vai lá, mata um cara, sou seu amigo, mano. Eu posso ficar quieto. Entendeu? Eu não vou falar nada, não. Eu fico na minha, mas... Tá errado, cara. Tá errado lá. Eita. Caramba, aí sim. Nossa, onde que é a festa? Santa Tereza. Santa Tereza, pode encostar lá? Pode encostar lá. Vai ter carne. Vai ter carne. Tem piscina lá agora? Tem piscina, piscininha. Sério? Oxe, então, depois de ferrover, nós vamos passar na festa do Juninho. Quantos anos? Ó, eu nem comi nada, hein? Aí, ó. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado, Felipe. Parabéns aí, muitos anos de vida. Paz, amor de felicidade. Deixa eu ver essa molecada. Essa molecada é bonita. Eita, molecada bonita da pega, mano. Pedrinho. Oi. E o Brainha, hein? Ô, Neves, vai lá e dá tipo um também. Pode? 35. Fechou? 35 ele tá passando, mano. O quê? 35, mano. Vamos. 25, cara? Essa porra aí é jovem, pô. A mulher dele que é velha, a mulher dele tem uns 30. Ah! Vai que é meu rinho. Vai que é meu rinho. Você tá só coiou, hein? Derrubado, hein? Para, eu tenho que dar uma palenta aí dele. É isso aí, galera. Continuando o vídeo dele. Primeiro, Neves, vai no ferro velho ali, porque eu tô querendo montar uma bike pra mim. Aí, assim que nós montar a bike, ou se der tempo, se não... E eu tenho que arrumar a minha também, rapaziada. É, tem que arrumar. Arrumar a minha, ó. No bode lá, que eu quero dar uns graus. Demorou já, né? Demorou. E a motorizada, como é que tá? Tá lá em casa, ó lá, guardada lá. Você tá tudo azul, caramba. Tá tudo azul, né? Todo feio, azul. Meu Deus do céu. Bora, bora meter marcha. Chama aqui no ferro velho, galera. Ele perguntou pro dono do ferro velho se tinha alguma barca aí. Ele falou que... Vendeu tudo! E agora, e agora? Vamos lá no outro ferro velho, então? Sim, né? Sabe qual é o problema no ferro velho? Os caras querem muito caro, mano. Aqui ainda a gente consegue negociar, né? Vamos lá, só pra não ver, galera. Quanto que é o preço lá das bikes. Vocês têm uma noção. Sabe o que era bom também fazer? Comprar usadinha, bike usadinha, sabe? É, também. Qualquer coisa não é exato no ferro velho, no OLX. No OLX sempre tem. Sabe o que é o fora também do OLX? Que os caras roubam pra vender lá. Chiquinho também tem. Chiquinho, tem bike usadinha. Chiquinho. É. Vamos passar lá, então, pra não ir ver. Bora. Aqui não deu bom, galera. O cara falou que não tem nada. Chegamos no outro ferro velho aqui, galera. Esse ferro velho aqui é grande, hein? Olha o ferro velho. Foi da comemoração que o Pedrinho bateu 100 mil no Instagram. É bom. Tinha quatro portas assim, ó. Bonitinho, arrumadinho. Vamos ver o que que tem aí. Aí o volante. Pega o volante pra não colocar no seu motorizado. Vamos fechando, filho. Tem até a chave da indivídução, tá? Ó. Toma, grava aqui, filho. Ó. Proibido de gravar aqui mesmo, hein, mano? Oi? Proibido de gravar, hein, mano? Ô, louco. Sempre gravei aqui, pô. Mais de três anos gravando aqui. Só vou gravar as bicicletas aqui só. Pode não? E aí, tchau? Pode? Só as bicicletas aqui só. Pode? Pode não. Não? Pra quê? Isso aí? Não, porque nós colocamos no YouTube, que nós montamos as bicicletas velhas pra dar pras crianças, entendeu? Tá, para aí. É, só aqui, as bicicletas só. Bora, né, vai. Não, tem um secretinho que nem tem aqui, galera. Não, só o quadro. Não, só o quadro, mas o quadro é de domínio. Tá sem os bagulho do freio, ó. Sem os bagulho do freio. É, tá daqui, só que é frio. Qual, você tem aqui? Tem a branca aí, meu chão. Não, o quadro é ridículo. O quadro não dá nem pra colocar o motor. Pode ir também, hein, querido. Funciona? Ah, não, tá fudido aqui, né? Ah, essa, Roberto? Que monte é? Dozeiro de cinquenta. É? Qual que é? É, dozeiro de cinquenta. E aí? E ali, papinha? Quadro rosinho ali, rapaz. Essa é a vermelha aqui. Opa, aqui, essa é a vermelha aqui. Tá boa essa vermelha? Só que é bagulho fino, né? Natural, coloca um freiozinho, não pega nada. Não, essa era o vinte. Ah, eu vou achitar. Viu? Desse tamanho. Nossa, a minha era top, Roberto. Só o táxi da minha. Ô, meu Deus do céu. Ô, chupinha, a minha era top, tá, povo? A BMX. Minha BMX era top, tá? O que o pneu da minha era assim, tá, Roberto? O pneu da minha, ó. Porque a minha é outra parte do pé. O pneu da minha era assim. Balão? Balão. Olha o tampãozinho pra você ver. É louco, a minha era toda cromada, ó. Só eu tinha, parça. Só eu. Isso aqui tem o garfo, o quadro. E aí, o eixo? Pé de vela comido pelo cachorro. Um ferrujadinho. Não é o único que tá mais inteiro aqui. É, praticamente você vai montar do zero, né? É, se for montar, tem que montar do zero. Não tem que ir com aonde correr. Aqui, ó. Eu já arrumei aqui, ó. Aqui é uma graxinha, fica o zero. Eu acho que essa aqui tá boa. É um cabeçote, ó. Tem. Onde está? Por isso que tá bastante, irmão? Não. Não, acho que não é esse, não. Será? Acho que não. É aí, é um assim. E essa bengala de moto aí, não é? Não, não é, não. O que é isso aí, vermelho? O que é isso aí? Inspirador de pó? Não, lá. Que coisa é essa? O que é isso aí que vai fazer com isso aí hoje? Tá querendo colocar o motor, não? Na moto? Sim, colocar onde isso daí, da motorizada. Mas é um cabeçote, meu Deus. A numeração aqui não. Tem não? A numeração aí não. Tem? A numeração ali, irmão. Quem é a numeração? Não é não. É só a numeração. É da Fiat. E aí? Tem que perguntar quando que tá isso aqui, ó. Tá, acho que vai dar pelo menos. Aí tem que colocar o Vzinha com... Didão de moto, tem ainda? Didão de moto. Ah, é um bem chupinho. Tem, viado. Ó, tira isso. E tira isso. Desmonta tudo. Lixa e pinta. Certo? Lixa e pinta aqui, ó. Aí depois vai ter que comprar duas rodas pro pneu e câmera. Certo? Ele quer? Não, vou montar uma bicicleta. Não vou montar um motorizado, não. Como eu tô falando assim, dá pra montar uma bike. Se quiser montar uma motorizada, essa aqui também dá. Tem que ver com o cara quanto que é. Nós vai ver quanto que é, galera. E nós já volto falando. Porque às vezes o cara não quer que não grava, né? Ué, adivinha quanto que você colocou? Quanto. O que é que tá aqui? Quarenta. Quarenta comprou a bicicleta lá no York, lá em Zora. E a Zora, o que é o Roger Boi? Tem nada. Acho que tem, tá faltando um raio. E a que tá boa, já alumina. Nessa remax, não tá boa? Sem cubo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Remax aí. Oh, remax não, é a ela. Tá sem raio. Tá sem raio? Tá. Faltando. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco raio. Aqui é o paraíso das rodas, galera. Se quiser, vai encostar. Oxi, e meu bordão aqui? Entendeu aquele no bode? Aham. Foi lá pro Parque Aliança. O molequinho tava comigo ainda, ele foi, pegou o motor, pegou daquele quadro e colocou no outro quadro. Comenta aí, vale a pena. O quarenta conta. Vale ser sincero, vale a pena? Eu não. Eu acho que não vale a pena também não. O quarenta conta, o Luiz deu uma bicicleta inteira lá pra lá e tá não. E nem que a gente tem luzada. Tem, aqui, tá tudo lascado. Tô quarenta conta, mano. Sei lá, comenta aí, comenta aí se no ferrovério de vocês tá esse preço também. Eu acho que o dono do ferrovério tá querendo ficar rico na nossa custa, mano. Tá vendo? Até que o cara paga acho que um real, dois, aí vende por quarenta, três, tomando vinte conto, quinze conto, é que ia, mas... Quarenta? Ainda não queria deixar ele gravar ainda. Bora. Agora eu tô ferrovério, ferrovério agora. Pegamos aqui no mercado agora. Tá caro, tá caro, tá caro. Vai pegar umas carninhas ali, ó, linguiçinha, pra nós fazer um... Churas. Churas, aniversário do Juninho. Bora, bora, bora. O que que você tá chorando ainda agora? Quer barbear dois? Quer barbear dois? É, você que tá precisando, você que gosta de rapar o... Tem que ir lá no corpo inteiro. É. Aí, fraldinha pro Russo? Aí. Trinta e dois, ó. Fraldinha aí pro Russo? Vai, fazer fio, vai. Já, nossa, Roberto, eu comprei um desse daqui, ó. Nossa, arde. Arde tudo. Gostoso. Bora, bora, né? Vai ali, galera. No açougue. É, é a rossinha aí, assim, ó. Ah, a rossinha! Oitenta e sete. Aí, ó. É fralda, hein? Tem mais aí, ó. Mais caro. Ali que é o açougue. Pramos aí, galera. Compramos refri. É, o Wesley comprou energético, chocolate. Aqui, ó. Linguiça. O gordinho gosta de linguiça. É, pô. Nada disso. Franguinho e contra filé e um salzinho grosso. Vai fazer fio, vai fazer fio, vai, vai. Oitenta e três pontos. É. Agora, né, vai pagar e depois, né, vai meter macho lá no aniversário, hein, ó. Tá precisando da pomadinha pro cabelo? Gel cola, gel cola. Gel, nossa, a gente acabou de ter usado esse gel, assim, ó. Também usei, sempre usei. Cabelo, uma piada. Minha mãe ainda que piteava meu cabelo assim, ó. Deixava lambidão, assim, ó. Lambidão, não piteava. Gel cola era foda. Vai vender papelão agora? Pegou caixa. Vai vender papelão? Não, guardava um tênis. Que tênis? Os tênis todos que eu tenho lá. Eu tenho um monte. Tudo dos tênis do Brasil lá ainda tá inteiro, ainda? Tá. Mara, mete o louco. Aí você tá levando caixa pra guardar o tênis. Ô, Roberto, sabe qual tênis que eu tenho antigo, hein? Aquele Nike todo vermelho, eu tenho... Nem usou aquele Nike todo vermelho, nem usou, porque o Pedri comprou um igual. Tá lá ainda. O vermelho com preto, né? Aham, comprei os tênis que eu comprei, tudo lá da Louis Vuitton, ó. Tá tudo lá ainda. Tudo lá. Tem um outro, tá? Tá, não tem. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Abre, 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 abre. Apeitou a cor de grata as caixas. Ixi, não trouxe blusa de frio? Lascou. E se desfriar? Ninguém que tá com blusa. Já vai direto pra lá, já? Já vai agora, já é aqui, ó. Vamos lá rapidinho. Que carretilha, filho? Nós vai no Juninho. E pra quem vai levar a carretilha pra lá? Eu vou ficar vestiando. Ixi, só com essa eripinha. Pip, 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 pip. Bora. Galera, chegamos aqui, ó. Olha aí, a casinha aí. Top, né? 250 reais, galera, a casinha pra alugar. 12 horas. Pode ficar aqui bagunçando 12 horas. Aí, os caras tá tudo aí, ó. Mano Braia. Toca aí. Tá bem? Aí, ó. O Ed já tirou a camiseta, já tá ali. Encendiu a churrasqueira. Olha o Juninho, aniversariante aí. 25 anos. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. O que é isso? Aí, galera, ó. Você é vereador, você é vereador. Pede dinheiro, pede dinheiro. Camiseta, dinheiro. Olha lá, olha lá. Faz vacilão aí, galera. Como é que é aqui, ó. Chave, né? Tem um banheirinho. Por 250 conto, 12 horas. Dá até pra tomar banho. Banho chique. Aqui é trancado. Não dá pra entrar. E aqui no fundo é o quê? Olha. Playground pras crianças, galera. Olha aí, ó. Escorregador e um negocinho. Tem umas mesinhas. Ah, top. Top. Acho que vale o investimento. Deixaram até um celular aqui, ó. Certo. Mete macho aí. 250 conto. O cara alugou aqui, ó. Vai fazer um churrasco. Só as baladas. O que é? Vai ter uns fancão aqui, Juninho? O que você vai fazer aí? Fancão, as do job. Como é que vai ser? Você vai chamar as do job aqui? Você vai chamar as do job aí, ué? Vai ter falceiro. É, coitado. É, mas o dinheiro que você ganha lá, dá pra você alugar aqui, ó. Chamar as do job. Não, os caras já acendeu, ó. Churrasquinho. Daqui a pouco já tem carne aqui pra nós comer. E mete marcha. Agora pode ligar a música aí. Pode ligar a música agora. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Você tá gravando? Vai lá. Pode ligar que eu vou parar.